Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. A TV Saúde Quantum, se você está chegando agora no nosso canal, é um programa semanal onde eu respondo perguntas, perguntas voltadas para transformação pessoal, evolução pessoal, saúde quântica, neurociência, física quântica, epigenética, enfim, voltado para aquilo que lhe transforma e que lhe empodera. Se você gostar, deixa aí depois a sua curtida e compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo e deixe a sua pergunta, quem sabe eu estarei respondendo na semana seguinte. A pergunta de hoje é muito interessante, é a pergunta do Gerson Rizete Pereira e contempla esse momento político que nós estamos vivendo e aí a pergunta tem a oportunidade de a gente ter um olhar quântico sobre essas possibilidades. Então a pergunta é o seguinte, professor, tem como dar um salto quântico em nossos políticos? Muito boa essa pergunta, veja bem, o salto quântico é um fenômeno que acontece no interior do átomo onde os elétrons, que são as partículas de carga negativa, eles ocupam regiões chamadas de órbitas estacionárias e naquela região ele tem uma energia determinada, associada a números inteiros. Então você tem um nível de energia 1, tem um nível de energia 2, um nível de energia 3, 4 e por aí vai. Para um elétron subir para um nível de energia mais alto, você precisa de motivação, você precisa de uma energia extra. Então se você está no nível 1 e quer ir para o nível 3, você tem que oferecer 2 de energia, precisamente aquele valor. Então o salto quântico na mente é quando nós saímos de um nível de energia mental estagnada, de preocupação, de sofrimento, de baixa autoestima, e a gente começa a se abrir para novas possibilidades. A gente precisa se motivar, a gente precisa receber uma energia extra. Essa energia extra vem de um conhecimento como esse que eu estou compartilhando com você aqui, de um livro de qualidade, de um filme, de uma música também de alta vibração. Então tudo isso ajuda a gente, o alimento que você coloca no seu prato todos os dias, os líquidos que você ingere, o programa de TV que você assiste, tudo isso é energia no nível quântico. Então o que acontece? Não tem como a gente proporcionar o salto quântico do político, porque ele é que tem que dar o salto quântico. Agora a gente precisa criar um ambiente adequado. Veja bem uma coisa, eu vou fazer um comentário aqui com você. Nós estamos aqui no Jardim do Baobá, é um lugar histórico aqui em Recife, onde tem essa árvore centenária da África do Sul. E aí veja que nós não temos um comportamento cidadão, porque se você olhar para essa árvore aqui, ela está cheia de maltrato. As pessoas que vêm visitar o parque simplesmente riscam, agridem a árvore, entende? Então o que acontece? Isso é algo que demonstra uma falta de consciência cidadã. E aí quando nós não temos essa consciência cidadã, nós influenciamos os políticos que nós vamos eleger. Então as pessoas normalmente que não têm uma consciência cidadania, que jogam lixo nas ruas, que não estão preocupadas com a sua cidade, com o cuidado, pessoas que depredam as coisas por onde passam, pessoas que estão no âmbito de estimular a violência, então elas terminam mentalmente criando um campo favorável também para atrair representantes que as representam naquela falta de consciência cidadã. Então o que a física quântica traz é que cada ser humano está impactando o mundo ao seu redor. Os trabalhos com meditação transcendental, os trabalhos com meditações cientificamente monitoradas, mostram que quando pessoas juntas, quando grupos de pessoas juntas meditam e baixam a frequência do cérebro, elas influenciam o campo eletromagnético em torno dela, proporcionando mudanças de índices, por exemplo, de violência, de criminalidade, de alcoolismo. Isso já foi testado na Guerra do Golfo. Isso foi testado, foi feito um experimento em Washington, em 1996, em que 4 mil meditantes de várias partes do mundo meditaram com a intenção de baixar a criminalidade de Washington em pleno verão e baixaram em 24%. Então mostra que a nossa mudança influencia sim o mundo em torno de nós. Então à medida que a população brasileira, tomando consciência disso, pare de entrar naquela coisa do jeitinho brasileiro, das pequenas desonestidades, daqueles jogos ali onde você vai burlando as leis naturais, quando a gente tomar essa consciência, certamente nós vamos influenciar as pessoas que estão no poder, porque as pessoas que estão no poder, elas refletem de certa forma esse inconsciente coletivo. Então se você quer ajudar os políticos a darem um salto quântico, então eu digo para você, dê o seu salto quântico. Ou seja, seja como o Gandhi dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo, porque você não é capaz de transformar o outro só baixando um decreto para o outro se comportar de uma determinada maneira. Mas você pode mudar sim. Aí sim, esse é o maior desafio nosso, é a mudança interior. Só que a nossa mudança, ela reverbera lá fora, ela reverbera em torno de nós, um campo magnético criado pelo nosso coração, vai ser alterado em frequências mais elevadas, aliado a sentimentos elevados, um sentimento profundo de cidadania. Então, vejo o maltrato que tem nessa árvore aqui, com tantas pichações, pessoas maltratando a árvore. Então as pessoas precisam ter consciência disso, você vai chegar no jardim e vai ver a árvore bem cuidada, amorosamente sendo respeitada. Então isso nós vamos criar uma consciência que vai afetar também as pessoas que vão assumir os órgãos públicos, que vão representar a coletividade, porque elas sabem que a coletividade está num outro nível de exigência, de comportamento e que ela precisa estar preparada para atender essas exigências. Então esse é o caminho. Invista em você. Transforme-se. Vamos criar essa consciência cidadã, vamos levar isso, vamos meditar mais, vamos elevar os nossos sentimentos, qualificar mais as nossas ações, porque aí nós vamos inspirar os nossos políticos a irem para um nível de energia mais alto. Aí sim você está contribuindo com o salto quântico das pessoas que estão ocupando cargos públicos, porque elas sabem que o mundo que está lá por trás, ou seja, a população é mais exigente, é uma população mais cidadã, mais consciente e que precisa de políticos também mais conscientes. É assim que a gente muda o mundo, é assim que nós contribuímos para a mudança dos nossos políticos, fazendo a mudança primeiro em nós mesmos, ok? Então se você gostou, compartilhe, deixa aí o seu like, tá bom? Assine o nosso canal, é um prazer ter você aqui para você receber notificações semanalmente de conteúdos importantes e valiosos. E deixe a sua pergunta, quem sabe eu possa estar respondendo na próxima semana. E lembrando que eu estou passando por várias capitais com um coaching quântico, uma imersão para quem quer se tornar um multiplicador e quem quer transformar a sua vida e compartilhar com as pessoas e com o mundo ao seu redor. Até a próxima TV, um grande abraço! Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. E aí